Salve, salve gatinhas, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, tá piscando, tá gravando? Bom dia, bom dia, desculpa a ausência aí, mas como eu gosto de colocar aí, a gente não sai pra fazer vídeos, né? De vez em quando a gente sai pra dar um rolê e filmar, mas tipo assim, pô, não fiz nenhum vídeo, né? Pô, então eu não vou dar volteando o quarteirão pra fazer vídeo, então eu gostaria que vocês desculpassem a ausência, O único modo de comunicação nosso são os vídeos, né? E agradecer mais uma vez aí, não posso cansar de agradecer porque vocês fazem parte da minha vida, da minha rotina E sem vocês, nada disso acontece Então é isso aí Lembrando que temos as camisetas de melhor qualidade e melhor preço sem desmerecer ninguém Mas por 30 reais você adquire um produto de extrema qualidade Eu falo isso porque eu uso, eu que lavo a roupa Eu que lavo não, põe na máquina, né? É ré Então É teste e drive no bagulho Beleza? Então é isso aí Eu tava conversando com o menino da bomba aqui do... Da bomba não, do posto, desculpa Sobre a gasolina Podium, né? Que aqui é um posto BR Então a gasolina De ponta deles se chama Podium Da Shell se chama V-Power e assim por diante Então Havíamos comentado É... Perguntei pra ele, pô Qual que é a frequência da... Vamos zerar aqui a Reservations Depois vamos trocar outra ideia também sobre Algumas partes da moto Estamos indo pra Interlagos, pra quem não sabe Vamos dar um rolê lá A moto tá com 7.969 km Está venda nesse momento por 25 mil reais a partir de hoje Andei gravando uns vídeos aí sem mascar o chiclé Mas hoje não teve jeito Então peço vocês que me desculpem por esse vício horrível Então é isso aí Vamos dar um rolêzinho por aqui É... E vamos sentir na Interlagos Pra ver o mais próximo que a gente pode chegar lá do autódromo Quem sabe, né? Nós dá uma carteirada de fã e cai pra dentro Carteirada de fã não Dá uma carteirada lá com... Algum fã Espero que a altura da câmera esteja legal Lembrando que quem fala aqui é Kleber Falamos de São Paulo Capital do Estado Filmamos aqui a nossa rotina Alguns rolês Trocamos algumas ideias Damos conselho Vendemos alguns acessórios Temos uma loja física Que você pode chegar lá Trocar ideia Fica na rua Sousa Lima 209 É aqui na Barra Funda Lá temos para vender as camisetas Chaveiros Carteiras Bonés É... Além das peças de motocicleta Então... Semana de grande prêmio Cidade está lotada Íamos dar um rolê ontem à noite Mas... Estava um tempinho bem ruim Chovendo Aí não tem jeito, né? Então não saímos no rolê Vamos na... Naquela exposição lá Que está vendo aqui no... Parque Rimbina Na parte da tarde Estamos fazendo um outro caminho Aqui para ir para a Zona Sul Ai, cacete Pânico na Zona Sul Pânico na Zona Sul Vamos Vem a moducária novinha Mas está numa situação precária Não tem marcha lenta Pneu daquele jeito Traseira solta A moto toda ralada E a moto é zero, né? Tudo depende de você tratar o seu veículo Com carinho, né? Tudo bem que é um veículo de trabalho Nem sabia que tinha essa feira aqui Aqui para quem não sabe é a Praça Princesa Isabel Aqui já foi uma Cracolândia nervosa Aí os caras deram uma revitalizada aqui nessa quebrada E... Tiraram aí o pessoal da praça Ficou mais... É... Um lugar mais acessível, né? Um lugar bacana aqui de São Paulo Um lugar mais acessível Um lugar mais acessível Um lugar mais acessível Mas vamos entrar aqui na General Osório Passar pelo meio ali Largo do Arochi Sentido 23 de Maio Vamos tentar esse caminho primeiramente Que diferença, hein? Dos dias de semana Muito diferentes Muito diferentes Agradecer a todos vocês que escrevem aí Agradecer ao morcegão que levou o camarão amarelo lá As fotos dos moleques que ele enviou lá Eu estou mandando revelar Para a gente colocar lá no mural E aí, tiozão Não consta a seta de lugar nenhum Não vai para a direita nem para a esquerda Epá Espelhinho, espelhinho O que que tá acontecendo com você, manhã? É, esses espelhos aqui são delicados, né? A partir do momento que você já posicionar ele, você não pode mais mexer nele, entendeu? Porque ele é rígido, ele é fixo. Mas, é tão cheiro esquisito, porque é o seguinte, vai. Eu coloquei esses dias aí, eu vendi o escapamento da minha moto. Não tinha nenhum escapamento pra vender. Chegou o menino lá, pá, pá, vai arranca, Roberto! Ranca e põe na moto dele, a porra do escapamento. O velhaneio, salve, salve, clube da velhaneio. Então, é isso aí, nós vamos gravando até lá perto do autódromo, porque vamos nesse rolê trocando ideia, que esse é o intuito de tudo aqui. Desculpa aí se não estamos mais postando aqueles vídeos agressivos, mas não temos pra onde ir, então não adianta eu querer sair de casa pra fazer vídeo de loucura, você entendeu? Aí não vira de jeito e maneira alguma, não dá certo. Então, é assim que tá funcionando. Lembrando dos nossos eventos, tava já esquecendo. Sábado agora, dia triste, estaremos em Cariacica, no Vasco da Gama, olha lá. O que tá acontecendo aqui, mano? Ai, cacete! Será que é vacinação? Provavelmente. Pô, esse perigo tá caindo, tio? Aí não! 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 Desculpa a tosse! Colocamos quase em dia nossas entregas aí, se eu não me engano, tem só atrasado um escapamento de aço inox de XJ. Mas, no máximo, dessa feira, estará sendo enviado. Então, estaremos dia 30 agora em Cariacica, lá na comunidade. O Vasco da Gama é isso, não é? Dia 1º estaremos lá no Rio de Janeiro, no Via Show, quilômetro 4 da Via Dutra, a partir das 8 horas da manhã. Levaremos várias pecinhas. Camiseta, chaveiros, boné, carteira. É o evento da Tupi na Brasil, do Avandir, meu brother! Mais uma das amizades aí, conquistadas através da motocicleta. E desse mundo louco aí do YouTube, da internet. bem legal, bem legal, bem legal. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a moto tá vinda. A moto vai virar música. Estamos prestes a gravar aí uma música também. A música já existe, já existe um pedaço da letra. É um menino lá de Porto Alegre. Vai ser bem legal. Por isso estaremos dia 21 lá em Porto Alegre. Para tentar alinhavar alguma coisa aí e gravar. Vixe, vixe, mó poço ali, você viu, tio? Quem que é? Agradecer toda essa molecada aí que assiste meus vídeos, sempre lembrando Que esse estilo de pilotagem não é adequado É muito perigoso Não quero que vocês façam isso De jeito nenhum Basta vocês assistirem meus vídeos Já tá de bom tamanho E sempre falando aí Vocês que fazem essas perguntas de sempre Aí pô tiozão Começar com uma Uma XJ, uma Hornet Não vai velho, não faz isso Você nunca andou de moto? Não faz isso Não vai ser legal Você pode ter um porte físico, pode ter o que for Meu brother Você não tem noção Você não tem experiência Você nunca se relacionou com a motocicleta Noção de equilíbrio De distância, de frenagem De motor São vários aspectos Então Vocês Assistam esses vídeos aí Acho que é fácil tocar uma motocicleta desse tamanho aqui Não há velho Não há São muitos e muitos anos aí Vários tomos Pra gente dirigir mais ou menos Que a gente nunca sabe tudo Aprendemos a cada Marcha trocada A cada curva feita A cada ultrapassagem É É É um aprendizado eterno E ainda mais com Os fatores que tem na rua Né Outras pessoas Você não depende só de você Existem vários outros fatores Que ocorre na via Que você tem que lidar com isso Desculpa Sim 老ug dispara Eleジャão Como me lembra Eu.... Ele que estou Ele teima Ou Apenas Ou Eu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então já passamos por várias coisas Já tivemos vários veículos Vários portes Várias sinigradas Vários tamanhos Então é complicado né mano Versalhes, Versalhes Faixa do ônibus Faixa do ônibus Pra quem não sabe aqui Nosso lado direito Olha o tamanho das crateras tio Vai Cai com a coitadinha ali Aqui no nosso lado direito Temos uma praça Foi feita em homenagem As vítimas do voo da TAM Aquele voo dramático Que não conseguiu aterrissar Ele veio de lá Fez essa curva E caiu ali Matou mais de 200 pessoas Já prometi algumas vezes Que ia fazer uma panorâmica Ali de pertinho Mas nunca tivemos oportunidade Aqui também é uma situação delicada Os caras estão construindo O monotrilho aqui E aí Ai Existe uma diminuição De P-Stations Caralho Será que vai começar a chover? Aí não hein Aqui é a construção Do monotrilho Olha só Aí é que ficar pronto Vai ficar bom hein É São Paulo meu amor Aqui é uma Uma parte do metrô aí Pô Chuva não né tio Pelo amor de Deus É uma construção De grande porte hein Vai pra grupo Aqui eram antigas favelas Favela do Canão Onde Existem aquelas músicas Do sabotagem Do sabotagem Fala nisso Salve salve Sabotagem Salve salve Chorão Salve rapaziada Aí não andaram em cima Vamos que vamos Sempre pensando em vocês aqui E tenho certeza que vocês aí Pensando na gente aí Mandando De que maneira Eu não sei Mas Nos ajudando aí Tenho certeza disso Radar 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 Tempo cavernoso Uma garoa meia esquisita E aí E aí Eu acho É, a pista foi diminuída E aí, prejudicou bastante essa faixa do ex-boomer Precisa ver se tá surtindo efeito aí pra rapaziada que anda de ônibus mesmo, né? Tomara, né, velho? Porque é cruel essa situação aí dos ônibus também, mano O povo não merece passar por isso, né? Lógico que não merece Caralho, os gatos estão indo em caravana do CT pra ostódromos Salve, salve, só gatona Só gatona na pila do CT, discriminação, clube da Luluzinha Radar, radar, radar E aí, tio? Desculpa a tosse Camara amarelo, camara amarelo Mais uma vez aí, morcegão Obrigado aí pelos presentes Obrigado pelas visitas que você faz lá Você enche o saco, mas você é brother É brincadeira Obrigado aí Minha estante tá repleta lá de Ele trouxe toda a coleção dele pra mim, caralho Ah, enroscou o tênis, cacetes Aqui e você é... Obrigado Onzecou o barjuí Não consegui enxergar o farol do outro lado A faixa do ônibus é ali, mas ele tá aqui né, ele tá certo, eu acho que tá Né, a faixa do ônibus tá vazia, mas ele tá aqui nessa pista, legal Então é isso rapaziada, vamos desligar por aqui E ligar mais lá na frente, beleza, beleza Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela ideia que a gente troca aí Mais uma vez, mil desculpas aí É, pelos e-mails não respondidos, mas eu leio todos os comentários, podem ter certeza, beleza, beleza Até o próximo vídeo